Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje vai estar começando mais um vídeo no meu canal, espero que vocês gostem. Hoje eu vou gravar um pouco da minha rotina, né? Agora de manhã, à tarde, vou levar meu filho no dentista, porque ele vai colocar aparelho no dente. E eu vou estar tentando gravar pra vocês, levar vocês junto com a gente. E... mas antes dele colocar aparelho, eu já fui lá no shopping, ele fez raio-x, eu só não gravei muita coisa, não gravei lá no lugar do raio-x, porque a mulher falou que não podia gravar. Então eu gravei só lá dentro do shopping mesmo, nós andando à toa um pouquinho. E vou ver se tem como meu marido colocar nesse vídeo pra vocês. E hoje, eu tô já dando uma organizada aqui na casa, né? Porque daqui um pouco eu vou sair, né? Porque agora de manhã eu também tenho um dentista pra ir. Então, eu tô dando uma organizada, né? Pra quando eu chegar eu não ter que fazer muita coisa. Aí já limpei os dois quartos, já limpei a sala e tô dando uma tapeada na cozinha, porque a cozinha também não tá tão suja. É só pra manter mesmo. Aí eu vou dar a limpadinha no fogão, vou lavar as vasilhas e vou passar um pano no chão, porque eu já varrei a casa toda e já fiz um monte de coisa. É... aí eu vou estar gravando pra vocês um pouco da minha rotina. Espero que vocês gostem. É... deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para chegar notificações. Bora pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não repare, tô toda suada, tá muito quente. E... e como eu tô me movimentando aí, eu fico toda suada. Mas é isso, gente. Aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui o que eu já arrumei aqui dentro de casa. E o que eu vou fazer ainda na cozinha. E vou estar gravando o que eu vou estar fazendo pra vocês, porque daqui um pouco eu tenho que pegar meu filho na escola. Pra mim ir no meu dentista. E a tarde ir no dentista do meu filho, mais velho. Hoje minha vida vai ser dentista. E eu vou estar gravando tudinho pra vocês. E espero que vocês já deixem o like aí. Não se esqueçam, tá? Meus cílios já limpei. Já passei um pano no chão. Arrumei a cama, porque tava toda bagunçada. Ó. Tudo limpinho. Não sei se dá pra ver muito daí. É só tudo limpo. Meu quarto também. A mesma coisa. Que hoje é só organização. Não... Não fiz muita coisa. Só mesmo arrumei a cama. Troquei o lençol de cama. Que eu tava precisando. Passei um pano no chão. Ó. Tudo arrumadinho. Só pra manter. Aquela costina ali rasgou. Porque tá muito apertada ali, mas não tem problema. Nós vamos, né? Levando até conseguir comprar a nova. Ó. E a minha sala tá assim. Só tem como arrumar desse jeito, né? Como vocês sabem, eu tenho que comprar meu painel ainda. Tenho que pintar as paredes. Tenho os acabamentos pra fazer na casa. Mas é uma coisa de cada vez, né? E a cozinha tá limpinha. Só vou passar um pano, lavo a vasilha. E limpar o fogão. Como eu falei. Ó. Limpei aquele vidro ali já. A geladeira eu já coloquei aqui. Como vocês tão vendo aí no vídeo. Que eu sou dessas. Eu gosto de mudar tudo de lugar. As coisas direto. Ó. Aí ele ficou assim, desse jeito. Meus planos é... Colocar... É... Colocar uma pedra ali em cima. E... É... Mandar fazer gaveta. Naquela parte ali. Porque... Como vocês viram, eu não tenho gaveta na cozinha. Então... Né? Eu acho que vai ficar melhor assim. E a geladeira aqui desse lado aqui. Eu vou mostrar de frente pra vocês. Mas... É... Deixem aí nos comentários. O que que vocês acham aqui da mudança da cozinha. Não. Tá claro que não tá arrumado. Mas quando tiver arrumado eu vou mostrar pra vocês. É... Mas... Desse jeito. Meus planos é fazer isso. Porque... Senão eu vou ficar sem gaveta. Na cozinha. E não dá. Dona de casa sem gaveta. Pra colocar as coisas em... Em... Organizador não dá não. Eu prefiro ter a minha gaveta e colocar minhas colheres. Tudo certinho, bonitinho na gaveta. Tampa. Entendeu? Aí... Deixem aí nos comentários o que que vocês acharam da minha mudança. Ficou bom assim. Ó. A geladeira tá aqui, ó. Vou tirar. A vassoura. Mas ficou assim. Meu fogão aqui. A botija eu coloquei lá fora. Mas ficou assim. Vou tirar aqui da porta. Ó. Ó. Eu gostei assim porque... Ó. É aquele esquema que eu tô falando com vocês. Entendeu? Mas vocês podem deixar aí no comentário. O que que vocês acharam? Eu gostei desse jeito. Porque pra mim não abre mão da gaveta. Somente por isso. Mas é isso. Eu vou parar de conversar. Porque daqui um pouco é hora de eu buscar a minha cria na escola. Então tem que parar de conversar. E fazer minhas coisas. Vou deixar vocês acompanhando o vídeo aí. Tá? E é isso, gente. Espero que o áudio saia alto pra vocês. Porque eu tô falando normal. Eu não falo gritando. Mas eu acho que deve tá bom, né? Porque tá um silêncio aqui. As crianças tá na escola. Então fica o silêncio dentro de casa. Aí eu vou... Colocar ali pra vocês acompanhar um pouco. Vou lavar minha vasilha. Limpar meu fogão. E passar um paninho na cozinha. E vou deixar vocês acompanhando. Que daqui um pouco eu tenho que sair. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha aqui Já peguei a cria na escola Agora estou a caminho do dentista A cara da criança Eita sol Gente, nós saiu do dentista já Estamos indo pra casa agora Estou na rua ainda Daqui um pouco eu tenho que ir no dentista Com meu outro filho Estou correndo aqui Porque eu tenho que almoçar ainda Matheus, nós temos que almoçar ainda Correndo Morri Morri Quer saber de larga ticha Cheirinho de comida Chegar em casa Eu gravo mais um pouquinho pra vocês Na rua Fui com morrer de vergonha Você quer que eu mostre? Quer que eu mostre? Não te mostrei não daquela hora Agora eu estou gravando Começando por Tomense e Palmeiras A gente está direita Pelo Você ainda fez um carinho nela Que fazer Quando a gente é Palmeiras Chega Aí galerinha Correria, correria Está passando mal Está passando mal Está passando mal Está passando mal Está passando Está passando Galerinha Eu cheguei já Só não gravei pra vocês Eu chegando Só gravei um pouquinho Lá na rua Porque eu fico com medo Também de ser roubada Tem isso também É filho O negócio é brabo aqui O Espírito Santo O Espírito Santo Que é brabo O negócio de roubo Qualquer lugar é brabo Tudo qualquer lugar é brabo É, mas tem lugar aqui Que as meninas gravam tranquilo Não é perigoso ser roubado É, dentro da penitenciária Sabe onde que é tranquilo? Acho que eu vou embora Sabe pra onde que dá pra gravar? Na rua Em Portugal Vai Vai vender quem? Vai vender qual dos dois meninos? Está doido Vai vender não? Nenhum Aí, como é que você vai então? Ó Junto de O YouTube está te dando Tem que juntar Está difícil até juntar Então, gente Eu cheguei De novo Sentei aqui um pouquinho Estou descansando É a segunda vez Você chegou Com essa Deixamos a palhaçada Estou descansando Daqui um pouco Eu vou sair De novo Não posso comer agora Porque eu tenho que ficar meia hora Sem colocar nada Na boca Então O que é isso? O que foi que foi isso? O dentista Não posso Para com isso O que? Eu não posso comer nada E nem beber Aí Eu vou lá no dentista Com meu filho Sem almoçar Quando eu voltar Eu almoço Pode beber no canudinho? Não No canudinho, palhaço Aí eu vou tentar Gravar um pouquinho Lá pra vocês também E é isso Até daqui um pouco Galerinha Já estou na rua de novo Olha aqui Nós estamos indo lá No dentista A claridade do sol Dá um sorriso Mostro antes Depois eu vou mostrar ele Com o aparelho Pra vocês E nós estamos indo lá Agora correndo E daqui um pouco Dá o horário De ele ser atendido Aí eu vou tentar Gravar lá Lá dentro da sala Lá dentro da sala Lá dentro da sala Lá dentro da sala Eu bandoinho Lá dentro da sala E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Ele já começou a reclamar, né? Que tá doendo. Mas depois melhora, né? Aí... Tô passando só pra finalizar. Esqueci de falar o que eu fui fazer também no dentista, né? Eu fui consertar um dente meu aqui que... Esse dente meu... Quebrou. Aí eu tive que fazer canal. E colocar pino nele. Só que já tem um tempo que eu fiz. Aí soltou. Aí tá refazendo tudo de novo, né? Aí eu tô indo pra... Como é que fala o nome? Fazer teste de... Acho que é molde. Pra moldar. Aí ontem eu fui. Semana que vem eu tenho que ir de novo. E é isso. Até o dente ficar pronto, né? Por enquanto eu só tô com provisório aqui. Mas daqui um pouco vai ficar pronto. Por isso que eu tô indo no dentista, né? Direto. Aí... É... E meu filho colocou o aparelho agora, né? Aí eu mostrei aí um pouco do meu dia pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra chegar notificações. E até o próximo vídeo. Beijo. Fiquem com Deus. Fui!